Pare, calma, respire, faça uma pausa, concentre-se. Agora com calma, ouça esta oração. Observe frase por frase, palavra por palavra. Confie, acredite e tenha muita fé, pois Deus é grande e maravilhoso e nunca se esquece de seus filhos. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento, para pedir a bênção para a minha vida. Que vossa divina luz incida sobre mim. Com vossas mãos retirais todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao meu redor. Que as forças negativas que me abatem e me entristecem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem meu progresso. E do céu, virtudes penetrem no meu ser, dando-me paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os meus caminhos, que meus passos sejam dirigidos por vós, para que não tropece na caminhada da vida. Meu viver, meu lar, meu trabalho, sejam por vós abençoados. Entrego-me em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vou alcançar. Agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Com muita fé, estou vencendo. Graças a Deus.